Tudo bom, como é que tá? Tá bem! Tranquilo, graças a Deus! Novidades? Várias! Muitas! Semana passada eu estava sem meu carro, meu carro deu prego, foi pro mecânico, eu fui trabalhar de táxi. Aí eu tava andando com o taxista, o taxista é meio folgado alguns, né? O taxista tem alguns que são meio que gostam de ficar conversando, mas esse era folgado, o caso aberto. Por que que ele fez? Ele parou o carro, na frente de um cafezal, mas pensa você olhar onde você vê pé de café até onde não acaba mais. Parou o carro dele ali, desceu, abriu o zíper da calça e começou a fazer xixi. Nossa! E me deixou dentro do carro. Eu falei, rapaz, o que é que tu tá fazendo, macho? Ele falou, nossa! Como é bom a gente fazer xixi no que é da gente, né? Eu falei, esses pé de café são tudo teus? Não, ele falou, não, o sapato, ó. O sapato, eu, o, 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 sabe o Carlão, meu melhor amigo? Sim, você fala mesmo que é o seu irmão. Eu dei um par de sapato de couro alemão do meu amigo Carlão Casalberto, a coisa mais linda do mundo. O sapato é tão bonito, mas tão bonito, pra tu ter uma ideia, eu fiquei andando em casa só com ele no pé e nu, pra poder, pra poder a Maria Caranguejo me ver com o sapato. Que Deus! Aí eu tô andando nu com o sapato em casa, para lá e para cá. E a Maria Caranguejo deitada na cama e eu andando com o sapato e ela não me fala nada, foi me dando uma agonia. E eu parei na frente dela, falei, tá reparando nada diferente em mim, não? Ela falou, tô, tá com esse sapato rei no pé aí. Falei, sapato, véi? Esse sapato é um sapato lindo, de couro alemão, novíssimo. Ganhei do meu melhor amigo Carlão. Pra tu ter uma noção, esse sapato é tão lindo que o meu birimbelo se abaixa pra poder olhar. Birimbelo. Ela falou pra mim, por que que da próxima vez tu não pede uma gravata pra ele? Esse negócio de carro, eu nunca tive muita sorte, não. O primeiro carro que eu tive, Casalberto, foi um Fiat 147. Nossa. Lembra? Lembra. Ou eu andava com ele. Eu já era nascido. Eu andava com ele, eu curtia muito ele, ele tinha o banco meio frouxo, andava... Aquele barulhinho gostoso. E um dia eu tava andando com ele, deu o pau no motor, estourou, aí eu liguei pro meu melhor amigo, o Carlão. Aí o Carlão foi me buscar. Na época o Carlão tinha o Maverick, turbinado. Andava muito. Andava. Oito caneco. O bicho era um motor turbinado. Eu falei, Carlão, mas aí se tu vai andar com isso aqui, tu vai me guinchar, como é que vai ser? Ele falou, não, eu vou amarrar uma corda no engate do meu carro e uma corda no engate do teu. Eu vou acelerar. Como o meu carro é turbinado, na hora que eu acelerar muito, tu dá seta pra esquerda, que aí eu vejo que tá correndo muito e eu maneiro. Então é só dar seta pra esquerda, tá tudo certo. Ele falou, tudo certo. Casalberto, ele começou a andar. O carro dele dava 100 por hora, o meu Fiatinho treinia todinho. Eu dava seta, ele via e maneirava até 60, 70 e a gente foi andando. Paramos num semáforo, o carro do Casalberto. Parou outro Maverick do lado. O cara falou assim, aí, vamos ver quem corre mais? Eita, esse é mais estúpido. Começaram a correr racha, Casalberto. E eu engatado atrás do Maverick do Carrão. Casalberto, ele deu 100, deu 120 e o Fiatinho... E eu dando seta, eu dando seta, pôr na mão pra fora e ele acelerando 150, 200 pro Casalberto. Ele acelerou tanto que o banco do meu carro ficou todo sujo de óleo. Aquele óleo grosso, sabe? E eu assim, ele acelerando e eu desesperado, eu desesperado, ele 210, 220, 250 por hora passando em frente um guarda rodoviário. O guarda rodoviário bateu o binópolis e ele... Na hora ele pegou o rádio e falou, atenção todos os carros, atenção todos os carros. Perseguição agora, dois Maverick tirando racha aqui na rodovia. E vocês não vão acreditar, tem um Fiat 140 atrás, dando seta, querendo ultrapassar. Vai embora. Casalberto, eu tô indo embora, mas tô por aí, só que na puxa. Casalberto.